Agora vamos falar só de transferência confirmada. O zagueiro Brooks foi contratado pelo Wolfsburg. Ele é uma grata surpresa na Bundesliga, tendo até dois informes nesse FIFA 17. Isso o credenciou a ser uma das grandes transferências para o clube alemão. O goleiro Costil vai defender o Bordeaux por quatro anos. Eu achei uma boa contratação para o time francês. O goleiro Ederson vai defender o Manchester City. Ele saiu do Benfica por 40 milhões de euros. Será que ele vai se titular? Lembrando que tem o Bravo e o Hart que volta de empréstimo. Eu não acho o Bravo um grande goleiro. E o Hart, o Guardiola, já deixou bem claro que não gosta dele. Então, quem sabe, o brasileiro pode ter chances. O costamar finense Cassi vai defender o Milan. Ele chega como aposta. Tem 20 anos e uns status até que bem legais no FIFA. No Ultimate Team, o melhor atributo dele é o físico. Para ser o novo técnico, o Barcelona chamou Ernesto Valverde, ex-atlético Bilbao. Eu não conheço ele, mas para quem conhece, diga aí, será que o Barça acertou? O Bernardo Silva acertou com o Manchester City por 273 milhões de reais. Um dos destaques do Mônaco agora é o 20 do City. Ainda falando do clube inglês, Zabaleta, após uma década quase, deixa o clube e vai para o West Ham. Ao meu ver, todo mundo saiu ganhando com isso. Ele não iria jogar no City e agora vai para um clube onde vai ter mais oportunidades. A lateral direita aí do West Ham era uma incógnita. Tendo até o Antônio, atacante, que jogou improvisado de lateral. Os fãs do Yaya Toure que estavam tristes com uma possível saída podem ficar tranquilos. Ele não está mais puto porque esqueceram o aniversário dele e vai ficar no clube. Begovic é agora jogador do Bournemouth, que pagou 10 milhões para ter o goleiro gigante e bugado. Para mim, ele é só bugado no FIFA. Na vida real, ele é bem comum mesmo. Para finalizar o vídeo, o rumor do Mbappé, esse aí que promete ser a sensação da janela de verão de transferências da Europa. Eu acredito que o Arsenal ou o Real Madrid podem ficar com o craque francês. Ele já disse que é um fã declarado do Zidane. Isso, quem sabe, pode pesar para ele ir para o clube espanhol. Mas o Arsenal está disposto a entrar nessa briga e não vai pagar pouco não. Beleza, pessoal? Se vocês souberem aí de outras transferências e quiserem me marcar, quiserem falar comigo, tem o Twitter e tem o Facebook para a gente trocar aquela ideia. A página Mercado da Bola também traz sempre muitas transferências e rumores. Curtam lá. Todos os links saem na descrição. Para mais transferências, se inscreve aí. Tamo junto. A loja Horizon já está vendendo PES 2018 e FIFA 18 em mídia física. O preço é bacana e ainda fica mais barato se tu usar o meu cupom BG10. Não perde tempo e reserva o teu. Link na descrição.